Fala cafezeiro, ó, e vocês já viram aí que agora tem uns vídeos aí que eu começo dançando Já cantei umas modas diferentes aí, que era uma cafeteria, muito engraçado Não tinha máquina, não tinha nada, já cantei essa musiquinha Agora eu vou cantar um clássico Você meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada É, o vídeo de hoje tem a ver com essa música Vamos pra vinheta e vocês vão entender Galera, essa palhaçada aí no começo é porque a gente vai falar de um produto do mercado de café E da empresa Fellow, e Fellow quer dizer amigo, e você meu Fellow camarada Verdade E a Fellow é uma empresa revolucionária aí no mercado de café especial também Que tem aí diversos equipamentos, né, eu diria com design, apresentação E funcionalidade muito eficaz, né, pro mercado de café especial em si E a Fellow foi fundada por um americano, chama-se Jake Miller Então o Jake Miller conheceu o café através de uma rede americana que é a Kerbal Coffee E desde ali ele se apaixonou pelo café A gente até brinca com isso, né, que o bichinho do café pica a gente E você não consegue sair mais desse universo E aí ele colocou que ele ia fazer alguma coisa relacionada a café como profissão dali em diante E aí ele foi fazer MBA em Stanford E foi na faculdade que ele desenvolveu o seu primeiro método de preparo, eu diria Foi onde a Fellow nasceu, que é o Dual Coffee Steeper Que é um equipamento que segundo ele, inspirado na prensa francesa Mas que tem uma utilidade, eu diria, muito parecida com a Clever, né O café fica em infusão ali Aí tem um sistema ali que você abre o infusor E aí o café é filtrado na jarra de baixo Ele conseguiu um financiamento pra fazer esse método, vamos dizer assim Em escala, através de uma vaquinha virtual E aí sim, ele dá início à empresa Fellow com o start nesse método E aí foram aparecendo outros Segundo a premissa da empresa, o objetivo da Fellow não é só fabricar métodos de preparo de café É muito além disso, né É trazer métodos que provoquem a experiência no consumidor E também eles têm uma pegada muito voltada à educação Seja a educação do consumidor final, né Um público mais leigo ao especialista, né Que seriam aí os baristas, as pessoas do mercado de café Inclusive as unidades Fellow que existem hoje mundo afora Elas têm uma pegada muito educativa, né Todas elas têm um barista ali apresentando os equipamentos De uma forma mais didática São lojas super clean, com uma bancada mais baixa Onde você consegue ter um tete-a-tete ali com quem está te apresentando o método De uma forma bem diferente Mas hoje a gente vai apresentar pra vocês aqui um produto fabricado pela Fellow Que é o Prismo Que eu diria que é um acessório para a Aeropress Então é um porta-filtro, se assim eu posso chamar Que você consegue utilizar na Aeropress Acho super legal essa ideia deles Porque ele pegou um método já existente Pra mudar a funcionalidade do método, né Então eu diria que ele agregou valor aí numa invenção já existente Assim como existe, por exemplo, acessórios para o V60 Tem vários, tem o Lili Drip, tem o Assist Drip Enfim, então fica de olho aqui no canal Que a gente sempre está buscando esses acessórios aí no mercado Pra que você possa conhecê-los e quem sabe, tê-los Inclusive você aí que é meu amigo de fé, meu fellow, camarada E quiser me mandar aí um acessório diferente Ou deixa aí na descrição do canal Se você conhece algum acessório diferente Pra esses equipamentos do mercado de café especial Que vai que você deixa um aí que eu nunca vi na minha vida Então você vai me ajudar a aprender mais aí sobre esses acessórios Então o acessório em si é essa peça aqui, ó Tem um ponto central aqui Aqui dentro desse ponto central tem tipo uma válvulazinha que segura a pressão E aqui dentro da peça tem um filtro Com a perfuração a laser, né, microscópico Pra evitar o máximo de passar pozinho de café pra sua xícara Então você encaixou aqui o filtro dentro do porta-filtro fellow E aí ele é, então, um encaixe pra sua Aeropress Qual que é o grande diferencial desse porta-filtro? É exatamente essa pressurização que ele faz aqui na Aeropress Com essa pressurização A gente consegue desenvolver vários tipos de receita Inclusive uma receita muito próxima De um expresso no sensorial e no visual Então o pulo do gato tá basicamente pensado no expresso Mas ele também te permite uma diversidade de receitas Com base na funcionalidade da Aeropress Só que de agora em diante Com esse sistema de controle, né Não deixa a água ficar pingando E na hora que você pressiona Realmente você exerce uma pressão a mais Do que se estivesse usando a Aeropress no modelo tradicional Então aqui ele te abre a possibilidade de criação de receita E o pulo do gato desse equipamento É conseguir aproximar de uma extração de expresso Então, ó Já que a gente trata-se de uma receita de expresso Vamos pegar lá na memória aí do barista O que que é um expresso Então o expresso, por natureza, a moagem é um pouco mais fina E a concentração, a proporção é maior Mais intensa Então eu vou utilizar aqui 20 gramas de café E 60 gramas de água Então eu vou ter um resultado bem potente ali Levando em consideração a retenção que o café vai passar E a moagem tá pensada pra expresso Aí só pra dar uma homogeneizada Vou mexer com a colher Pra fazer a filtragem desse expresso Eu vou utilizar aqui uma xícara, né Maior pra que eu possa ter firmeza Na hora de pressionar a minha Aeropress E não ocorrer nenhum tipo de acidente Na hora que faz a extração É possível ver, de fato O creme que sairia num café expresso Só que ele não é tão duradouro assim Ele acaba, começa a se desfazer Fica mais ralinho Realmente tem uma lembrança muito forte De um expresso feito numa máquina profissional Porém, sem a crema, né Porque a crema, ela dissipa muito rápido Mais o café fica encorpado Fica potente Ficou com a doçura bem ressaltada Pensando no expresso Eu utilizei aqui o frutado Que é um dos cafés do mix da Unique Que a gente recomenda Pra utilização no expresso Então ficou realmente assim Dentro da expectativa E da funcionalidade desse acessório Super funciona Vamos lá Vamos fazer uma receita mais tradicional Aqui da Aeropress Utilizando esse filtro Pra gente ver qual que é o resultado Que a gente vai obter também Agora eu vou utilizar aqui Uma proporção maior de água E uma moagem mais grossa Consequentemente vou deixar um tempo maior de infusão Fui 20 gramas de café 220 gramas de água Deixei aí por volta de um minuto E fiz a extração De um volume bem maior Bom, aqui a gente já tem um resultado Sensorial mais diluído Mas ainda com a proposta da Aeropress Que é deixar um café coado Com a intensidade e a potência maior Então eu percebo que o corpo está elevado A acidez está bem aparente O retrogosto está ali Ele é persistente No caso do frutado aqui Chocolate Lembra alguma coisa de frutas vermelhas Enfim E uma outra coisa que ele ocasiona No caso das receitas maiores É que ele acaba te permitindo Um controle maior de tempo Vamos pensar assim Porque não vaza nenhuma gotinha Se você for fazer a Aeropress Da forma que eu fiz aqui Que é uma das possibilidades de fazer Mas utilizando o filtro tradicional Ela começa a gotejar Então você tem essa limitação de tempo Quando está fazendo ela nessa posição Agora a outra coisa que eu percebi É o seguinte Nessa receita maior Eu percebo que cabe um pouco mais de água Do que se fosse na Aeropress Tradicionalmente Por quê? Querendo ou não Eu ganho mais um pedacinho aqui De possibilidade de colocar água Então eu meio que estou aumentando A minha Aeropress Então eu consegui pôr um pouco mais água Do que o comum Eu já falei aqui no vídeo da Aeropress Para você que ainda não conhece o método em si Vou deixar aqui no card Eu falo lá no vídeo Que a Aeropress é meio egoísta Aqui ela passou a ser Um pouquinho mais generosa Uns 20ml mais generosa Se você tiver esse acessório E aí você deve estar se perguntando Quanto custa esse acessório? Aí eu não tenho notícias muito boas não É mesmo? A gente fez aqui uma pesquisa atual Como é um equipamento importado É mais de 300 reais Eu lembro quando eu comprei esse daqui Que esse daqui eu já tenho um tempinho Eu fiz o vídeo aqui Como se ele tivesse acabado de chegar Mas é mentira Já tem ele faz um tempinho Eu lembro quando eu comprei Eu comprei num site estrangeiro E aí eu paguei na época Em média de 100 reais Eu comprei inclusive Pensando em competições Que eu participo E eu acho que isso aqui ia me ajudar Usei no Coffee and Good Spirits Qual eu ganhei já uma vez Enfim Utilizei esse equipamento Inclusive lá no Mundial de Barista Em 2019 E aí atualmente a gente fez aí Uma pesquisa E a gente achou Numa média de 300, 350 reais É mais de 300 reais? É relativamente Um preço alto Para um acessório Levando em consideração Que uma Aeropress inteira Deve estar nessa média de preço 350, 400 reais Mas Se você é realmente Um coffee lover Apaixonado por café E quer ter uma experiência diferente Utilizando a Aeropress Aí realmente Eu acho que vale a pena Ter um desses Vamos entender Como higienizar Esse acessório Porque é importante Já que é tão caro assim Vamos cuidar bem dele Para ele durar bastante tempo Então basicamente Primeiro é Higienizar a Aeropress Então se você viu lá O vídeo da Aeropress Lá eu dou várias dicas De higienização Da Aeropress em si Cara São duas peças A mais importante De ser higienizada É o filtro Cuidado para ele não ficar Sujo de café Óleo E isso for Vai gerando Um gosto ruim Nas próximas extrações Então a dica é Água corrente Se possível Você vê que a borrachinha Está com alguma sujeira Pega o lado amarelo Da bucha aí Detergente neutro Se for o caso E depois enxágua Muito bem Se caso Utilizar detergente A peça plástica Evitar de passar Coisa porosa nela Como o lado vermelho Da bucha Porque isso pode trazer Alguma ranhura E aí a sujeira Entra na ranhura E fica mais difícil Você limpar depois E depois Dar uma atenção Para esse ponto Da pressurização Aqui Se for o caso Ver que ele está amarelando Com o tempo Põe ele de molho Na água sanitária Que aí você vai conseguir Dar uma clareada Uma limpada nele De forma mais eficaz Eu vou ter que correr Para casa agora Que senão felou Felou comigo Ninguém tem culpa De ter nascido tonto Fui Tchau 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 Tchau